Na ordem do dia da reunião ordinária na Câmara Municipal de São João del Rey 16 projetos foram discutidos e apreciados pelos vereadores incluindo o projeto que determina a fixação de placas de identificação em terrenos baldios existentes no município proposto pelo presidente Igor Sandin Hoje nós tivemos projetos importantes que foram apreciados pelos vereadores Nós tivemos aqui um projeto de minha autoria, o projeto 796 que determina a fixação de placas de identificação em terrenos baldios existentes no município de São João del Rey Esse projeto é uma reivindicação antiga da população Hoje a população e os órgãos públicos têm dificuldade em contactar os donos dos terrenos por vários motivos, porque os terrenos hoje e as casas abandonadas estão com matos altos servindo de depósito lixo e isso facilita a proliferação da dengue O vereador Rodrigo Filho do João do Banco elogiou a proposta e sugeriu alterações Eu acredito que são questionamentos do ponto de vista de melhorar o projeto jamais querendo tirar o brilhantismo do vereador Igor ao apresentar o projeto Quando ele fala que a gente precisa denominar os lotes através de uma placa, de uma identificação como o professor Leonardo também havia citado eu acho importante a gente dar padrão de forma que as pessoas depois identifiquem com mais facilidade é apenas isso, o projeto é extremamente importante, de uma felicidade imensa essa é a grande verdade Portanto é um projeto importante que foi adiado nessa casa mas vai ser apreciado no próximo momento, acredito na próxima terça-feira que ele identifica através de uma placa o matrículo de cada terreno e o telefone portanto várias pessoas que tiverem denúncias relativas a terrenos com mato altos e outros problemas vão ter a facilidade de vir denunciar na prefeitura, a prefeitura vai ter a facilidade de encontrar contactar o dono do terreno No grande expediente, a vereadora Lívia Guimarães falou sobre a implementação do estacionamento rotativo municipal Hoje na reunião durante a tribuna livre, eu abordei o rotativo em São João del Rey que durante esse fim de semana foi divulgado um decreto do prefeito aumentando 13 ruas como rotativo e principalmente ruas residenciais Eu particularmente fui vereadora na outra gestão votei a favor do rotativo porque eu sou a favor do rotativo nos centros comerciais Se você começar a pôr rotativo em bairros, você acaba penalizando as pessoas e aí você não pode penalizar as pessoas dos bairros para que a prefeitura comece a ganhar dinheiro em cima disso Lívia questionou o poder executivo sobre um possível decreto que suspende o rotativo temporariamente em 13 ruas do município O prefeito tem que decidir se ele é a favor ou contra o rotativo Ele não pode falar que é contra o rotativo e aumentar 13 ruas Ele não pode falar que é contra o rotativo e receber 31,5% relativo a ele e usar na prefeitura E além disso tudo, para completar, o prefeito anunciou publicamente que revogaria o decreto com essas 13 ruas e não o fez Ele soltou um decreto ontem suspendendo temporariamente o rotativo nessas ruas Ou seja, isso ainda pode acontecer A Expo do Rei 2017 também foi assunto durante a reunião Nós vimos a exposição, eu vejo de uma forma positiva Eu vou começar pelo show gospel Depois pela participação dos cantores famosos Também pela participação popular De forma que eu quero acreditar que vencemos uma festa tão grandiosa Houve aqueles furtos lá dos celulares, uma pena, uma coisa que manchou um pouco a exposição Nós temos aqui a Mara representando os animais Hoje nós não temos mais o rodeio Que é extremamente importante Eu respeito aos animais Eu sou apaixonado pelo animal Tenho minha cachorra lá em casa Que é um membro da minha família, sem dúvida nenhuma Não quero aqui fazer política sobre a causa Mas respeitar a causa que é mais importante Enfim, eu acho que nós tivemos uma exposição maravilhosa Eu acho que nós tivemos uma exposição maravilhosa